Então, vamos ver aqui radiciação e potenciação. Bom, potências de números, potências inteiras de números reais são definidas assim, é o produto do número vezes ele mesmo, n vezes. E aqui estão os exemplos com números negativos. Então, vale a regra de sinal. E se o número for um irracional, continua valendo a multiplicação, mesmo assim o número resultante é um número real bem definido. Então, alguns casos especiais aqui, a elevada a zero é definido sempre como valendo um, e zero elevado a zero é definido como valendo um também. Então, isso é uma anotação para facilitar o uso da potência de números. Frequentemente dá certo, e, então, essa convenção é amplamente adotada. Então, por exemplo, qualquer número aqui elevado a zero, qualquer número fixo elevado a zero dá 1 como resposta. Então, vamos ver a radiciação. A radiciação é a operação inversa, né? Então, ela funciona assim. A gente vai definir o que significa fazer essa operação aqui. Dado um número real A e um valor M inteiro positivo, quando existe um número B, o número B é real, tal que B, isso aqui é importante, tem o mesmo sinal de A, ok? Estamos escolhendo um B que tem o mesmo sinal de A e a m-ésima potência, quando elevado a M, resulta no próprio número A. Então, nesse caso, a gente diz que B é a raiz de ordem M, a gente fala m-ésima em matemática. Então, B é a raiz de A e é denotado assim. Esse nome aqui é para lembrar que a gente está falando raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz vigésima, e por isso, então, caso geral, a gente põe assim, que é um número que vai aqui dizendo qual que é a ordem da raiz. Muito bem. Então, é importante que esse símbolo, essa operação resulta num número real que tem o mesmo sinal de A, ok? Quando existir, quando existir tal B. Muito bem. Vamos ver aqui exemplos. Então, raiz cúbica de 27 é 3, porque isso daqui vale. Raiz cúbica de menos 27 é menos 3, porque essa daqui vale quando eu levo a menos 3 ao cubo, resulta em menos 27. Raiz quarta de menos 81 não existe, pois no A é um número real B, tal que elevado à potência quarta vai resultar num número negativo. e a raiz quarta de 81 com sinal positivo aqui, esse resultado é 3, pois 3 à quarta é 81. E o 3, esse resultado aqui, tem o mesmo sinal que o 81. Então, você ainda pode dizer assim, ah, mas e o menos 3, não é raiz? Não desse símbolo aqui, tá? Não desse símbolo. Esse símbolo aqui resulta no 3, tá? Quando que a gente tem, então, a raiz com sinal? Vamos distinguir aqui. Lembrando, então, a definição de raiz desse símbolo aqui diz que, quando usamos essa notação, que o valor tem o mesmo sinal de A. Portanto, por exemplo, a raiz de 2 é um número positivo, sempre. Então, por quê? Porque o 2 aqui é um número positivo, a raiz resultante é um número positivo. Mas o que difere isso do momento em que o pessoal escreve assim, ah, então você vai lá e dá o resultado da mais ou menos raiz de 2. Por que vem isso daqui, esse mais ou menos? Bom, esse mais ou menos refere-se a uma equação, a um conjunto. Então, por exemplo, se você quiser a solução de uma equação, soluções reais, da seguinte equação aqui, x² igual a 2, aí você pode dizer que o conjunto, solução desta equação é o conjunto formado por a raiz de 2 e menos a raiz de 2. Então, frequentemente, abrevia-se isso daqui escrevendo assim, x igual a mais ou menos raiz de 2. Não é a raiz que vem com o sinal mais ou menos, certo? É a equação que tem duas soluções assim. São duas soluções distintas. muito bem. Então, vamos em frente aqui, vamos escrever exatamente isso, dizendo que se você eleva um número a uma potência e tira a raiz da mesma ordem que esse daqui, você vai retornar para o número, só que tem que tomar cuidado com o sinal. se m for um número par, você vai voltar para um número positivo por tanto módulo. Por que o número vai ser positivo se m é par? Porque o que está dentro da raiz aqui, a conta, o número que vai ser colocado dentro da raiz e-mésima, esse número que está aqui é positivo, porque o m é par. Então, mesmo que o a seja negativo, após elevar uma potência par, ele vai resultar em um número positivo e a raiz de um número positivo é um número positivo. Portanto, você vai resultar no a que foi colocado aqui dentro, mas na versão positiva dele. Se ele for negativo, ao colocar o módulo, você vai retornar no valor do módulo dele, no valor positivo. Por sua vez, se a for positivo ou negativo e o m for ímpar, então, é claro que depois você retorna no próprio a. Se o a for negativo, aqui é negativo. Se o a aqui for positivo, então, o a aqui é positivo. Esse, por caso, o m é ímpar. Então, é comum a gente precisar disso em expressões. Então, se você tem uma expressão assim, onde você tem uma raiz, vamos supor essa raiz quarta aqui, a raiz quarta está sendo tirada de toda a expressão que está aqui dentro. Então, eu vou juntar essa expressão aqui, ok? Aqui está o cubo com aqui que está a primeira, os expoentes somam, dá a quarta, e agora eu posso, então, meio que cancelar esse expoente com a raiz, certo? Mas tem que tomar cuidado, porque eu estou fazendo um cancelamento com uma potência par, portanto, o que vai resultar é o módulo do que foi elevado a quarta aqui dentro. Então, eu tenho que lembrar de pôr essa barra de módulo aqui, porque eu não sei qual número está aqui, se isso daqui é positivo ou negativo, que número é, então, eu mantenho aqui a barra de módulo. Ok? Vamos em frente, então. Vejamos aqui como definir expoentes racionais. Então, um expoente que tem um número aqui, um positivo no denominador, um inteiro positivo no denominador, é interpretado como a raiz de ordem m do número. E, quando a gente tem uma razão do tipo n sobre m no expoente, isso significa que o número a é elevado a 1 sobre m, que é a raiz m é a zima de a, e tudo elevado a n. Então, esse é o significado dessa fração aqui. E, se a fração tiver sinal, então, a gente consegue definir números racionais. Para colocar um sinal aqui, um sinal negativo, e, então, permitir números racionais no expoente, basta definir isso daqui com sinal negativo como sendo 1 sobre o mesmo valor com o sinal positivo aqui no expoente. e, assim, completam-se as definições para q com expoentes q elevado a q com q racional. Muito bem. Aqui tem exemplos de propriedades. Se você tem p e q racionais, valem as seguintes propriedades aqui. a elevado a p vezes q é a mesma coisa que a elevado a p elevado a q. Certo? Por sua vez, também é a mesma coisa que a elevado a q tudo elevado a p. E o produto? Então, o produto é a soma dos expoentes. Muito bem. Exemplos aqui. Então, para esses daqui, a gente tem 2 elevado, por exemplo, 2 elevado a uma fração é a mesma coisa que 2 elevado a simplificação dessa fração. E como tem um sinal de menos, é como se estivesse no denominador e aqui está reinterpretado em termos da raiz quadrada, escrito em termos da raiz quadrada do número. Se você tiver um número como esse elevado a um decimal, né, então aqui 4,43 basta converter o decimal para uma notação de número racional, que são, aqui é 4 sobre 43 centésimos e então você tem 2 quintos aqui e isso significa que você vai tirar a raiz de ordem 100 do 2 quintos e elevar a essa potência aqui, tá? Ninguém diz que é uma operação simples de fazer, de calcular, mas a gente tem como fazer isso, né? A calculadora faz isso facilmente. Muito bem. Então, vamos definir aqui a elevado a um expoente real. Então, a elevado a x, onde a é um número maior ou igual que zero e x um número real. Pode acontecer duas situações. Como x é real, então, ou ele é racional ou ele é irracional. Se o x for racional, então, já está definido como fazer a superação de a elevado a um número racional. Se o x for irracional, então, a gente aproxima ele por números racionais da seguinte forma. Então, a gente define x, como aproxima x por racionais. Isso é sempre possível para qualquer número irracional. Por exemplo, se eu pegar o raiz de 5, o raiz de 5 tem essa representação infinita, certo? com decimais. E a gente pode aproximar a raiz de 5 cada vez melhor por números racionais com mais casas decimais. Então, se eu aqui eu já peguei muitas casas para aproximar ele. Se eu quiser, eu coloco mais algumas aqui, eu chego mais perto do raiz de 5. E se a gente quiser calcular o número que é 3 elevado à raiz de 5, devemos, então, pensar em uma aproximação cada vez melhor para o expoente. Então, por exemplo, se aqui eu tenho a raiz de 5, eu vou construindo aproximações em que eu pego 3 e levo, por exemplo, esses 2,23, que é esse pedaço aqui da representação decimal, e então esse é um número racional está aqui escrito como razão. Esse aqui também é um número racional, esse aqui também é racional e são todos números que estão cada vez mais perto de raiz de 5. Então, nesse processo em que isso aqui continua infinitamente e eu identifico na reta real quem é o 3 elevado à raiz de 5. Muito bem. Quais propriedades a gente tem para expoentes reais? As mesmas que para expoentes racionais. Então, se você tiver a elevado a um expoente que é o produto de dois números, dois números reais, então, a gente tem a possibilidade de escrever isso como sendo a elevado a x e depois tudo elevado a y. Ou ao contrário, se você preferir, a elevado a y e depois tudo elevado a x. Ou o produto, né, e o produto vai resultar na soma do expoente. Então, são as mesmas propriedades usuais e com isso a gente consegue definir, então, a elevado a x e manter todas as propriedades onde x é um número real. Vamos em frente aqui. Vamos aproveitar que definimos a elevado a x com x real e vamos definir a função exponencial. Então, o que é uma função exponencial? A gente chama f de x de exponencial se ela tiver essa forma aqui. Onde a é um número maior que zero e diferente de 1. A gente escolhe diferente de 1 para evitar o caso em que a f é a função constante. Só por isso. Então, e c é uma constante real qualquer. Então, essa função é dita uma função exponencial com base a. Então, a é chamado de base. Muito bem. E como que é o gráfico dela? Deixa eu pegar aqui um gráfico de uma função que tem uma base maior do que 1. Essas que tem base maior do que 1 são funções crescentes, assim, que crescem quando x cresce. Então, eu peguei aqui essa função que tem 2 elevado a x e o coeficiente eu pus pequeno, 0,1. A função vem para valores positivos, ela vai crescendo cada vez mais. para valores negativos ela vai ficando cada vez mais perto de 0. Vamos ver esse comportamento para x bem maior que 7. Então, eu me afastei e coloquei o mesmo gráfico aqui em uma escala diferente, onde o eixo x vai até aqui 25 e o eixo y até 20. Dá para ver que ela começa a crescer incrivelmente rápido e quando você for aqui para x igual a 20, 25, ela vai estar muito, muito grande. Essa escala aqui não vai servir mais. Muito bem. E o que acontece para o lado em que x é negativo? Se a gente focalizar aqui, dê um zoom e coloquei aqui o gráfico. Então, a escala aqui em y está indo de 0 até 0,1. Ele passa pelo ponto 0,1 porque quando x vale 0, o expoente aqui vale 0, portanto eu tenho o valor 0,1. Do lado de cá eu tenho valores negativos e para valores cada vez mais negativos ela vai ficando menor e menor. Cada vez mais próximo de 0. Nunca é exatamente 0, mas dá para ver que ela percorre toda essa escala aqui muito próximo, já preciso de uma escala diferente se eu quiser olhar valores aqui menores do que menos 6, porque ela vai ficar muito pequena. Muito bem. Então, aqui está o exemplo de um gráfico de uma função cuja base é menor do que 1. Então, se a for que tiver entre 0 e 1 você tem uma função mas que decai agora. Então, à medida que x cresce ela vai ficando cada vez menor aqui e depois menor e menor mas cada vez mais próxima de 0. Ok? Então, isso que acontece com essa base aqui x meio elevado a x. E qual é a relação entre a função f e a função g? Dá para notar aqui que como a base da g é meio esse meio pode ser escrito como 2 elevado a menos 1. e portanto eu posso multiplicar os expoentes aqui e escrever como se fosse 2 elevado a menos x. Então, para o x que eu colocar aqui dentro da g vai dar como resultado o mesmo valor da f como se eu tivesse colocado um valor de menos x dentro da f. O expoente aqui igual a menos x. Ok? Então, quando eu ponho x aqui na g dá o mesmo valor em y como se eu tivesse colocado menos x em f. Vejamos os gráficos delas. Então, se eu comparar aqui o gráfico de uma função com a outra da g com a f existe existe essa troca. Se eu pegar um valor aqui de x que é negativo alguma coisa próxima de menos 4,5 então o valor correspondente aqui para f vai estar no 4,5. Certo? Então, se eu calcular f de menos esse número eu obtenho 4,5 e o valor aqui o resultado vai ser o mesmo. Então, o que isso produz é uma simetria em relação ao eixo y. Então, as coisas que estão de um lado do eixo y na função f passam para o outro lado do eixo y na função g e vice-versa. Então, colocando os gráficos assim lado a lado é como se houvesse um espelho nessa posição que reflete os pontos de um lado para o outro. Você escolhe um ponto aqui e ele vai refletido aqui. Você pega um ponto aqui e ele vai refletido aqui. Muito bem. Então, está aí. Exemplos de bases de funções cuja base está entre zero e um e outra com a função com a base maior do que um. Mas elas têm uma similaridade muito grande. muito bem. Vamos em frente aqui. Aqui tem algumas propriedades da função exponencial. Então, por exemplo, esta aqui é exponencial e aqui o que acontece se eu somar 1 no argumento da função. Então, se eu calcular ela em x mais 1 é a mesma coisa que calcular ela em x e multiplicar por a. Por que isso? simplesmente pela propriedade do expoente. Então, por exemplo, se eu tiver 1 terço como base e eu somar 1 no expoente é a função em x multiplicada por 1 terço. Outra propriedade é a seguinte. Eu meio que posso reescrever qualquer função exponencial numa base base b como uma exponencial na base a desde que eu permita colocar uma constante na frente do x. Então, esta aqui é um jeito de utilizar uma função exponencial com o expoente introduzindo uma constante aqui que multiplica o x no expoente. Dessa forma, se eu tiver que o b é a elevado a k onde k é alguma constante real, então, eu posso reescrever essa função aqui colocando a elevado a k, multiplico os expoentes e reescrevo assim e isso daqui é o f de k vezes x. E aqui tem um exemplo. Se eu tenho uma base que é 1 oitavo, eu posso reescrever isso daqui com base meio desde que eu introduza um 3 aqui junto com o x. Então, no caso aqui o valor de k é 3. Muito bem.